The Trip, o podcast que também te faz viajar pelas mágicas trilhas da literatura. E aí pessoal, quanto tempo, né? Bom, eu espero primeiramente que todo mundo esteja bem e que vocês tenham tido aí uma passagem de ano tranquila e o The Trip espera que esse ano de 2022 traga um ano assim de muita coisa boa, de mais leveza. Apesar de sim a gente ter começado já esse ano com bastantes tragédias infelizmente aí pelo Brasil, essa variante aí também deixando a gente bastante preocupado, mas a vacina tá aí, muitas pessoas já estão sendo vacinadas, então a gente tem esperança de que as coisas melhorem e que esse ano seja um pouquinho melhor que esses dois últimos anos, né? Bom, depois de tanto tempo sem a gente postar nada por conta de toda a correria que foi 2021, eu tô aproveitando as férias pra voltar aos poucos com o podcast. E aí assim, eu abro o ano de 2022 com a crônica de um escritor, assim, de que eu gosto bastante. Ele se chama, não sei se vocês o conhecem, Fabrício Carpinejar. Bom, ele é poeta, ele é cronista e ele é jornalista também. Ele nasceu lá em Caxias do Sul em 72, ele cursou a graduação de jornalismo e também ele fez mestrado, no caso, em literatura brasileira, tudo isso pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, o Carpinejar, ele já publicou muitos livros, tipo, cerca de 43, e ele já foi diretor de teatro, e ele também já teve algumas das suas obras adaptadas pro teatro. Talvez, alguns de vocês conheçam o Fabrício pelos seus guardanapos digitais, né, que eles viralizaram, eles viraram febre aí, entre muitas pessoas que utilizam a internet, que viajam aí, navegam pela internet. Tanto é que essas postagens aí dos guardanapos, que ele fazia pela internet, acho que pelo Instagram, entre outras redes sociais, elas ultrapassaram mais de, tipo, um milhão de leitores. E, assim, na real, pra literatura, a gente sabe que esse número é bastante expressivo e muito significativo. Eu, particularmente, conheci o Carpinejar por meio do programa Máquina. Ele era apresentador desse programa e ele entrevistava, tipo, várias personalidades, já entrevistou Tom Zé, Laerte, por meio de perguntas, assim, bem inusitadas, com uma pegada bem lúdica, era algo bem diferente, era bem legal. E aí que eu fui descobrir, então, que ele era escritor, e aí eu passei a ler as obras dele, e, assim, nossa, realmente fiquei apaixonada pelos seus escritos. E, assim, uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem, mas o sobrenome dele, originalmente, ele se escreve separado, né? Carpi e espaço Nejar. Por quê? Porque o sobrenome Carpi vem da mãe, Maria Carpi. E o outro sobrenome vem do pai, que se chama Carlos Nejar. E aí, olha que interessante, né? Que ironia aí do destino. Depois que os pais dele se separaram, ele resolveu juntar os sobrenomes. Então, aí ele começou, ele passou a assinar suas obras como Fabrício Carpinejar, tudo junto. E é interessante, né? Porque o sobrenome do pai e da mãe formam um sobrenome bastante simbólico, inclusive. E aí, né, gente? Hoje, no primeiro episódio de 2022, nas trilhas da literatura, eu compartilho com vocês uma breve crônica do Fabrício, que se chama Nossa Primeira Emoção. É uma crônica bastante simples, mas que me tocou profundamente. E assim, como já entrega o título, né? Essa crônica, ela fala sobre qual é, segundo o Fabrício, a emoção que a gente sente assim que a gente sai do aconchego da barriga da nossa mãe. E depois, né, nos deparamos aí com a realidade do mundo que acaba nos sendo apresentados. E do qual a gente vai fazer parte e vai viver a nossa vida e tudo mais. Bom, vem comigo, então, trilhar pelas veredas da literatura. E do qual a gente vai fazer parte e vai viver a nossa vida e tudo mais. Qual o nosso primeiro sentimento? Com que sentimento viemos ao mundo? Na hora do nosso berro, em que o médico nos retira do corpo materno e nos espalma levemente, o que é que nós gritamos? Por que gritamos? Medo? Insegurança? Susto? Não creio. Não creio. Assim como não creio que seja a paixão pela vida, que só descobriremos mais tarde. Confio que a nossa emoção inicial é, sim, a saudade. A nossa emoção fundadora é a saudade. O que acelera o nosso coração é a saudade. Ou seja, chegamos ao mundo sentindo saudade. A saudade é a mais velha de nossas recordações. A mais antiga, a primogênita, que vai criar todos os outros sentimentos posteriormente. Quando respiramos os seios, já com as palavras dos pais por perto, com as vozes deles se embaralhando em nossas impressões cegas, estamos tentando entender uma esquisita falta, um estranho apego pelo ventre, éramos uma só solidão, uma só fome, um só corpo, uma mãe. De repente, somos postos para fora. Deixamos um lugar seguro por outro, absolutamente desconhecido. Sem malas, sem bilhete, guardamos a certeza de um deslocamento. Essa travessia, do escuro do sangue para o claro da luz, determinará a nossa postura diante dos acenos futuros. Sempre que perdemos algo ou alguém, retornaremos intuitivamente ao nosso começo. Há um não sei o que de melancolia e falta. O parto não é o princípio, é um segundo porto. Nascer é uma viagem, em que nos movimentamos de um interior de nove meses para um exterior frágil e barulhento. Nosso nascimento girou a experiência inexplicável da despedida. Desde lá, somos obrigados a aprender na marra que viver é se despedir. Por mais que doa, entesourar o cordão umbilical e os laços. Música The Trip O podcast também te faz viajar pelas mágicas trilhas da literatura. Música 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 Chata